Então, basicamente, se você falar para o atleta, cara, você vai ter que tomar um copo, um copo de pedra batida com sal. O cara, ele vai tomar um copo de pedra batida com sal. Se você falar, quem vai ganhar fazendo isso? Emagrecimento com os meus pacientes. E é claro que, assim, emagrecimento é um negócio muito legal. Porque se você parar para pensar, emagrecimento você pode ter três aspectos distintos. Você pode pensar em emagrecimento para a saúde. Você pode pensar em emagrecimento para benefícios estéticos. Você pode pensar em emagrecimento para rendimento físico. Veja, nos três... Ixi, não foi, Marcos? Digita aí, Comim Nutrição, Marcos, no YouTube. Digita aí, Comim Nutrição que você vai. Eu te prometo que você vai, mano. Eu vou até digitar aqui de novo para você. Porque eu gostei de trocar ideia com você, mano. Você é gente boa. Tenta aí agora, não sei. Tenta. O que eu ia falar? Então, se a gente pensar em emagrecimento, nós temos três aspectos distintos dos quais a gente pode pensar em emagrecimento. Tem pessoas que elas buscam emagrecimento para a saúde. Tem pessoas que buscam emagrecimento para a estética. Tem pessoas que buscam emagrecimento para o rendimento físico. Dos três, eu estou falando de emagrecer. Ou seja, eu estou falando de diminuir a massa corporal às custas de gordura. Isso que é o emagrecimento. Quando você diminui a sua massa corporal às custas de massa magra, isso não é bom. Isso não é bom. Você tem que diminuir a sua massa corporal às custas de gordura. Quando eu atendo um paciente que ele fala para mim, Jeff, eu estou passando aqui com você em consulta porque a minha ideia é cuidar da minha saúde. Mas eu preciso emagrecer. Eu, Jefferson, penso em estratégias de emagrecimento para quem busca ali única e exclusivamente a saúde. É claro que você acaba convertendo em benefícios estéticos e também em rendimento físico. Mas isso acaba sendo algo secundário. Quando o paciente chega para mim e fala, Jeff, eu estou buscando emagrecimento para estética. A primeira coisa que eu pergunto para o paciente é, o que é estética para você? O que é estética? Estética pode ser muita coisa. Estética pode ser para homens, por exemplo. Estética é aparentar ser mais forte. Para mulheres é aparentar muitas vezes ficar um pouco mais delicada, diminuir ali a massa corporal. Estética muitas vezes para mulheres elas acabam falando que elas se preocupam ali com o cabelo. Se o cabelo está macio, sedoso. Homem não está nem aí para essa característica de estética. Mulher muitas vezes se preocupa com a unha. É raro você encontrar homens que vêm aqui no consultório e falam que eles estão buscando estética para a unha. Isso é muito raro de ocorrer. Estética pode ser pele. Então, por exemplo, a depender do paciente que eu vou trabalhar estética, eu não posso fornecer whey protein. Porque o whey protein pode aumentar a espinha. E se eu aumento a espinha, eu acabo piorando a estética. Então, eu preciso pensar aí nesses parâmetros quando eu vou pensar em emagrecimento para estética. Pessoal que está no YouTube, cara, não esquece. Você me ajuda muito se você já deixar o gostei aí no YouTube. Que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Você que está aqui no Instagram, mano, dá uns coraçõezinhos aí, velho. A gente está falando sobre emagrecimento hoje, tá bom? Bom, e aí por fim, rendimento físico. Quem que busca rendimento físico aqui no consultório? Cara, são atletas. E quando eu falo de atleta, o corpo do atleta, a mentalidade do atleta é totalmente diferente da mentalidade da dona Gertrudes que começou a treinar antes de ontem ou semana passada. O atleta, ele vive para competir. O atleta compete para viver, tá? Então, basicamente, se você falar para o atleta, cara, você vai ter que tomar um copo, um copo de pedra batida com sal. O cara, ele vai tomar um copo de pedra batida com sal. Se você falar quem vai ganhar fazendo isso. Oi, 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 mar, underline, calma, maciel. Beleza, suave, tranquilo. Hoje a live sobre emagrecimento. Conversem comigo. Então, assim, a mentalidade do atleta é muito diferente. E aí, obviamente, quando eu vou trabalhar emagrecimento com esse paciente, que é o atleta que busca rendimento físico, eu penso em outras estratégias. Tanto é que eu tenho... Quem me acompanha sabe que a maior parte dos atletas que eu tenho aqui no consultório são atletas de esporte de combate. Principalmente em jiu-jitsu. E muitas vezes esses caras, eles têm um peso habitual. Boa noite, senhora professora Renata Marciano. Normalmente esses atletas, eles têm uma massa corporal. Eles competem ali num peso que é menor do que a massa corporal habitual deles. Então, vamos supor, o atleta pesa normalmente 80 quilos. Esse cara vai para uma competição ali que a faixa de peso é até 72 quilos. O que acontece? Eu preciso pensar em diminuir a massa corporal desse atleta. E aí, as estratégias que eu vou utilizar nesses casos, elas são totalmente diferentes das que eu utilizo para uma pessoa, por exemplo, que busca o emagrecimento com fins relacionados única e exclusivamente à saúde. Então, isso tem que ficar muito claro para a gente. Emagrecimento, a gente pode pensar em aspectos de saúde, obviamente. A gente pode pensar em aspectos estéticos. A gente pode pensar em aspectos de rendimento físico. Atleta faz o que for preciso e coloca muitas vezes a sua própria vida em risco. Isso é verdade, tá bom? Isso é verdade. Beleza? Pessoal que está aqui no Instagram, mano, dá uns coraçõezinhos aí, ajuda a nós. Pessoal do YouTube, dá uns likes aí e ajuda a nós também. Beleza? Bom, e aí como a gente vai falar de emagrecimento, vamos definir o que é emagrecimento para a gente? Mano, emagrecimento para a gente é diminuir a massa corporal às custas de gordura. Você quer preservar a sua massa magra e eu vou mostrar um cálculo aqui que eu uso, que é muito legal, que é recomendação do Colégio Americano de Medicina do Esporte, para saber aí quanto de caloria você está consumindo e o que vai acontecer com você, se você vai emagrecer ou não. Só que tem um pequeno grande problema, você que está pelo Instagram, você não vai conseguir ver a tela do meu computador. Você que está pelo YouTube vai conseguir ver de boa. Você que está aqui pelo Instagram, digita aí no YouTube, comi em nutrição. Comi em nutrição, digita. Mano, só digita, confia no pai. Você vai ser direcionado para o YouTube, aí você vai conseguir ver a tela do meu computador. Beleza? Bom, vamos aí. Mano, eu tomei uns quatro cafés hoje para variar e eu estou adrenadão. Mano, eu vou projetar aqui a tela do meu computador. Vocês estão vendo aí a tela do meu computador. Essa live vai ficar salva. E aí, eu tenho material para disponibilizar aqui para vocês. Eu tenho uma planilha para disponibilizar para vocês. Vocês querem essa planilha? Eu vou ensinar vocês a mexerem nessa planilha. Me responde aí, fala assim, eu quero essa planilha ou eu não quero essa planilha. Você que está no Instagram, digita aí, eu quero essa planilha ou eu não quero. Essa planilha. Você que está no YouTube, também digita aí, eu quero essa planilha ou eu não quero essa planilha. Eu preciso de pelo menos dez pessoas falando que querem essa planilha para eu poder disponibilizar ela para vocês. Beleza? Então digita aí. Detalhe, só vai ter acesso a essa planilha quem ficar comigo até o final da live. Então você, seu danadinho, sua danadinha, tem que estudar comigo sim, mano. Tem que ficar comigo aqui até o final da live sim. Então ó, tem um voto lá no Instagram, eu quero a planilha. E no YouTube? Pessoal está lento? Deixa eu ver. No YouTube ninguém respondeu nada. Vocês querem a planilha ou não? Preciso de pelo menos dez pessoas falando que querem a planilha, eu disponibilizo para vocês. Bom, então eu vou projetar, vocês estão vendo a tela do meu computador aí no YouTube. E aí eu vou mostrar a planilha aqui para vocês, mano. Espera aí que eu não sei onde ela está. Eu quero muito essa planilha, eu gostei do muito. Alguém digita lá no YouTube, eu quero muito essa planilha. Quer muito, muito. Então ó, essa planilha aqui é cachorra, mano. Hashtag Catiane Cabral, eu quero planilha, top. Andressa Ribeiro, eu quero essa planilha. Quem mais quer essa planilha? Me fala aí, me avisa aí, mano. Eu não sou ninguém? Claro que você é. Você é bastante, você é muito importante aqui para a gente. Vamos lá. Essa planilha aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, é uma planilha que eu uso para cálculo. Mano, eu tenho uma planilha melhor. Eu tenho uma planilha melhor. Vamos ver se vocês merecem. Vai depender. Se vocês participarem da live, eu vou fornecer uma planilha melhor do que essa, mais completinha do que essa. Mano, eu gosto de vocês. Espera aí, vamos achar essa planilha melhorzinha aqui. Espera aí que eu preciso achar a planilha, velho. Vocês sabem que eu deixo tudo para a última hora, isso é evidente.